Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone, sou pedagoga do Projeto Mundo Novo Paraíso e hoje eu vim aqui contar para vocês a história dos números. Vocês conhecem a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens, nesta época, não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim quando os homens iam pescar ou caçar, levava consigo pedaços de ossos ou madeiras para cada animal ou fruto capturar. O homem fazia um risco no osso ou no pedaço de madeira. Com a evolução do homem, esse começou a praticar não somente a caça e coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. E a partir daí, surgiu uma nova necessidade de uma nova forma de contagem. Pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se, então, a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. E assim, poderia ter o controle e saber se algum animal teria sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indarábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes de facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedra. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade. E à medida que o homem evoluiu, a matemática foi necessária. Bom pessoal, essa é a história dos nossos números. Espero que vocês tenham mais gosto e interesse pela matemática a partir de hoje. Porque sem a matemática não conseguimos viver. Ela faz parte do nosso dia a dia. Bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.